Amanhã eu vou embora, não vou me despedir Mas foi por essa noite, me abraça bem forte E não solta mais não, te amo, vou te ver Você não vale nada, mas eu sei que se gosta Quando eu vou embora, me bato na sua mão Você não vale nada, mas eu sei que se gosta Quando eu vou embora, me bato na sua mão Você não vale nada, mas eu sei que se gosta